As vezes quando a técnica não vem a gente tem que apelar pra raça, e tá faltando técnica e raça, tem que pedir raça né, deixa um recado aí. Galera, pelo amor de Deus, vamos pôr raça nisso aí cara, na boa, o ano ainda tá indo por água abaixo, mas ainda tem a chance da Libertadores, não desiste cara, ano que vem vai ser melhor, a gente vai ganhar tudo, então põe raça nisso aí, não desiste, por nós que pagamos ingressos, que viemos aqui no estádio apoiar vocês cara, por nós, não desista, Então, existem coisas que no Flamengo são meramente obrigações, primeiro, tem que lutar, e o segundo, tem que se doar ali dentro de campo, coisas que não aconteceram hoje inclusive. A torcida tá fazendo o que eles pedem, que a torcida vem, compareça, nós estamos ajudando, mas que eles não estão fazendo nada pra agradar a gente, daqui a pouco vai vir quase ninguém, mas vamos lá, vamos até o final, Creio que a gente vai lutar por essa vaga, a vaga é nossa, e vamos lá Luxemburgo, a garotada, a garotada tá com tudo, a garotada. É isso aí, a galera vai apoiar até o final, como sempre, mas aí, atividade né. É, atividade, 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 ator e paixão.